Vamos para o Rio de Janeiro agora? A Petrobras anuncia mais uma redução no preço do combustível de um deles. Boa noite, Rodrigo Viga, bem-vindo. De quanto foi essa redução e quando o consumidor vai sentir esse alívio no bolso? Tudo bem, Lívia? Boa noite para você, para o Daniel, para o nosso ouvinte, espectador e internauta da Jovem Pan. É apenas um, mas não é apenas, é o combustível. Afinal de contas, o óleo diesel é aquele que é o motor, aquele que move o país, que é muito baseado no transporte de cargas, na logística, no modal rodoviário. O óleo diesel passa a ficar mais barato, quase 6% a partir desta terça-feira, nas refinarias da Petrobras. Como diz aí a tarde, redução de 5,8%, uma queda de 30 centavos. O óleo diesel passa a custar R$ 4,89. A gente começou a semana já com essa perspectiva, a gente já alertava no final de semana que poderíamos ter uma redução no preço dos combustíveis, até porque, como se diz aí no mercado financeiro, abriu a boca de jacaré, que significa dizer que os preços aqui estavam muito mais altos do que os preços internacionais. Abrimos a semana com uma diferença de 10%. R$ 0,47 estava o óleo diesel mais caro aqui do que os parâmetros internacionais. Então, a redução era aguardada com ansiedade e ela aconteceu. É a terceira queda no preço do óleo diesel nesse ano de 2022, embora seja mais uma queda, o óleo diesel ainda está bem mais caro do que era em 2020, esse ano subiu mais de 40%. Nós fomos buscar e procurar analistas especialistas de mercado para explicar essa nova redução no preço do óleo diesel, que é muito relevante, muito importante para o transporte de cargas no Brasil. E o Pedro Rodrigues, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, disse que já aguardava também essa redução do óleo diesel por conta do comportamento mais baixo do barril do petróleo do tipo Brent ao longo desses últimos dias e semanas. Vamos ouvi-lo aqui na Jovem Pan. A diminuição do diesel hoje pela Petrobras mostra que a companhia continua seguindo a paridade de preço internacional que já vem nessa política desde 2016. O preço do petróleo tem cedido muito no mercado internacional, andando hoje abaixo da casa dos US$ 92, ainda apresentando muita volatilidade, mas uma volatilidade de um patamar menor do que a gente viu no passado, quando ficava flutuando ali acima dos US$ 100. Ah, então, Pedro Rodrigues, normalmente, a grosso modo, essa é uma conta muito complicada, nem tão transparente assim, porque faz parte do business, né, do negócio da Petrobras. Se fica abaixo de US$ 95 o Brent durante muito tempo, pode ter certeza que vai ter redução nos preços dos combustíveis. Agora, há aqueles que comemoram e não deixam de criticar também a redução nos preços dos combustíveis, especialmente a política de paridade de preços da Petrobras, que continua na Berlinda. É o caso do economista Aurélio Valporto, presidente da Abradim, uma associação que reúne acionistas de empresas de capital aberto, acionistas minoritárias de empresas de capital aberto. Segundo ele, se não fosse essa paridade de preços, se o Brasil tivesse investido mais em refinarias, certamente o preço dos combustíveis, dos derivados de petróleo, seria muito mais baixo aqui dentro. Vamos ouvir o Aurélio Valporto. Apesar do anúncio da redução no preço do diesel ser uma boa notícia, ele poderia estar custando bem menos. Apenas cerca de 25% do diesel consumido internamente é importado. O restante é produzido aqui mesmo no Brasil, a partir de um petróleo que tem um dos custos de extração mais baixos do mundo. O custo de extração no pré-sal está em pouco mais de US$ 3 por barril. Além disso, o Brasil só precisa importar diesel porque a Petrobras abandonou em 2016 a construção do segundo trem da refinaria do Nordeste. Se esse segundo trem estivesse concluído, o Brasil seria autossuficiente no refino do diesel. Esse então é o Aurélio Valporto, o novo presidente da Petrobras, que assumiu em junho, no finalzinho do mês de junho, Caio Paes de Andrade. Desde a sua assunção no cargo, só ajustou os preços para baixo de gasolina, de diesel e de outros derivados. Inclusive, a gente torce aqui pela pronta recuperação do Caio Paes de Andrade, que foi diagnosticado recentemente com um carcinoma na cabeça e no pescoço. Já fez a cirurgia, está em processo de químio e também de radioterapia. E o que me disseram dos bastidores que continua trabalhando e já 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 teremos uma reformulação também na diretoria da Petrobras, viu, Lívia? Agora, Viga, no início da sua participação, você reforçou que era redução em um combustível, mas não qualquer um. Essa redução no diesel, ela deve impactar mais na inflação do que a queda nos preços da gasolina e do etanol? Se você olhar assim diretamente, Lívia, o óleo diesel não tem um peso muito grande nos IPCs, são vinte de preço para nós consumidores. Mas ele está muito espalhado, né, por toda a cadeia produtiva. Então, ele aparece mais indiretamente do que diretamente. Mas é um combustível que tem muito peso, muita relevância, extremamente significativo para a economia brasileira de uma maneira geral. Por isso, é importante essa queda para a atividade econômica. Também fui em busca de economistas para saber como é que vai ser o impacto na inflação por conta dessas sucessivas reduções nos preços dos combustíveis. E todos já estão revendo para baixo a perspectiva de inflação para esse ano de 2022. Falam agora em abaixo de 6%. O boletim foco saiu hoje. Os analistas de mercado falam numa projeção de IPCA para esse ano de 6%. Mas uma semana anterior, Lívia, a projeção era de 6,4%. O Gilberto Braga, que é professor e economista do IBMEC, me disse que está apostando uma inflação abaixo de 6% por conta da queda dos combustíveis e também por conta da perspectiva de um crescimento menor ou até mesmo de um não crescimento no segundo semestre nas economias do chamado Hemisfério Norte. Vamos ouvi-lo. Esse alinhamento continua aqui na política interna, esperando uma redução no preço da gasolina, assim como no passado. Quando aumentou lá fora, o preço aumentou aqui. Agora o preço diminui lá fora, tem que cair aqui. Nesse aspecto, chama a atenção também isso vir dentro desse momento eleitoral, que é um momento delicado, e a redução do preço dos combustíveis acaba virando um instrumento de campanha para uns e de ataque para outros. O economista André Braz, que é do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getreo Vargas, já está trazendo até mais para baixo, está reduzindo ainda mais essa perspectiva de inflação para esse ano de 2022, lembrando que o IPCA até bem pouco tempo estava em dois vídeos, acima de 10%, e o André está estimando uma inflação oficial do país agora, nesse momento, na casa de 5,6%, 5,7%. Vamos ouvi-lo. A gasolina, como é um bem de luxo, usado diretamente pelas famílias, a contribuição dela para a redução da inflação é flagrante. A partir do momento que ela fica mais barata na bomba, isso já se materializa numa inflação mais baixa. Já o diesel, ele pesa muito pouco no consumo familiar. Apenas 0,3% do orçamento doméstico é comprometido com a compra de diesel. Mas a gente sabe que a utilidade do diesel na atividade produtiva, no frete, no transporte público é gigante. Então, esse efeito indireto do diesel é mais potente do que o efeito direto dele, medido através da variação de preço na bomba de combustível. Então, é assim, Lívia, para fechar, o boletim Focus hoje do Banco Central, projetando uma inflação de 6% esse ano, mas esses economistas que vocês acompanharam agora há pouco já estão achando que vai ser abaixo de 6%, mais perto de 5,6%, 5,7%. Destacando também que o teto da meta de inflação para esse ano é de 5%, aquele centro de 3,5%, com margem de tolerância de 1,5%, ponto para cima, 1,5% para baixo, mais pertinho do teto para esse ano de 2022, viu, Lívia? Que as melhores projeções se concretizem, né, Viga? Obrigada pela participação, bom trabalho para você, boa noite. Agora, Rodrigo Constantino, vamos falar um pouquinho de economia agora? E com uma perguntinha para você a respeito do presidente da Petrobras, Caio Paz de Andrade, o Viga destacou que desde que ele assumiu a gestão da estatal foram sucessivas quedas, sucessivos reajustes no diesel, na gasolina. Você atribui a quê? Ele está fazendo uma gestão diferente em relação às gestões que seus antecessores fizeram? Ou ele chegou num bom momento em que o petróleo está tendo quedas de preços no mercado internacional, menor volatilidade? Qual sua análise? Lívia, pelo meu termômetro local aqui nos Estados Unidos, por exemplo, é a segunda opção. Aqui também caiu muito o presidente Joe Biden ter tentado capturar politicamente, porque temos eleições de midterm esse ano, o que é uma queda no mundo inteiro. Então, o preço na bomba que já chegou aqui a 5 dólares ou mais, aqui na Flórida, por galão, já está em patamares bem mais civilizados de 3 e pouco. Então, houve uma queda substancial e isso foi no mundo inteiro. Agora, dito isso, é importante salientar que no caso brasileiro, não necessariamente a Petrobras ou a nova gestão da Petrobras, mas o governo federal teve sim uma mãozinha importante, relevante, na queda mais acentuada, por conta das medidas ligadas a impostos. Isso foi uma atitude proativa do governo federal que rendeu frutos, teve resultados concretos. Tanto é que o presidente Bolsonaro, nessa visita a Londres por conta do funeral da rainha, mostrou o preço na bomba em libras e é um tanto assustador, muito, muito acima do preço por litro no Brasil. Então, vamos lá.